Ave, império do Brasil, casa de um povo gentil, razão do nosso bril. És fonte de garfo e vigor, alto trono do nosso louvor, a fé por tua restauração, a fé gloriosa nação. Música Oh brasileiros, quais são as tuas cores? As minhas cores verde e amarela são. Pela liberdade dita às margens do Ipiranga, pela liberdade dos filhos da nação. Tivemos bênção na história, na nova era teremos glória. Que o amado Deus salve esta pátria gentil. Ave, ó povo e ó império do Brasil. Teu amado Deus salve esta pátria gentil. Ave, ó povo e ó império do Brasil. Nem canhão, nem artilheiro abatem o brilho do povo brasileiro. Amado Deus salve. 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 O glorioso império do Brasil És tu, ó pátria de povo mais bravio O glorioso império do Brasil